Vamos ver o nascimento dessa criatura Vai galera, olha minha barriga galera Olha minha barriga, olha o tamanho que tá minha barriga mano Ó, ó Vai nascer Eita menino Voa garoto Vambora meus fiotes Sabe por que? Porque eu cheguei E a voa meu filho A voa pra não tomar uma queda E se tabacar tortinho E ae galera do canal Estamos aqui Mais uma vez Com o que? Com o que? Com o que? Com o Superbods He hei Vambora voar fião Porque hoje eu vou fazer Nós vamos fazer Domesticação e evolução Deu umas mexidas no microfone aí Pode ser que o áudio fique meio ruim Meio empolgado, mas é teste meu povo Vocês já vão me ajudando aí Pra um negócio melhorar, beleza? Então já vai me dizendo aí Como é que tá o áudio Áudio ruim, imagem boa, comenta um Áudio ruim, imagem ruim, comenta dois E vamos nessa, beleza? Me fortalece nessas opiniões aí Galera, vocês estão vendo que o negócio tá andando A gente tá ficando forte, mano Eu sinto que o nosso ataque aí A base do real Está mais próximo do que nunca Só que a gente, né Nós somos seres De grande cautela Por isso a gente não vai vacilar Deixa eu entrar nessa floresta Escondida aqui Porque a gente vai fazer algumas coisas hoje Inclusive uns Alguns de vocês falaram aí Que era pra eu engravidar de uma Rapper Queen, mano Ó que onda Vocês querem que eu engravide de uma rapper Pra a gente poder assim Evoluir essa rapper Pra fazer um Fluffy, mano Porque o Fluffy, né É uma criatura poderosa Que inclusive já destruiu aí Uma aranhona parruda Que a gente tinha Então realmente Ter uma Fluffy no nosso time É essencial Ainda mais que os nossos Componentes, né Nossos inimigos São poderosos Inclusive Tem alguns de vocês comentando aí Que quem pode estar ajudando O real aí nessa jornada É o Jordan E o O Homem de Ferro Meu irmão E também a tribo de Pitbull Estão dizendo que a tribo de Pitbull Pode ter se aliado ao real Meu irmão Se isso acontecer, galera A gente tá Em apuros, meu povo Em um sério problemão, tá Por isso que Já saiu o vídeo do nosso aliado aí A rodo Então não esquece de fortalecer lá o canal, mano Né Fortalece nós aí Não é fácil encontrar pessoas dispostas aí A ser aliado da gente em Supermods, não Porque As chances do cara Farmar, farmar, farmar E depois tomar a surra do real É grande Então nem todo mundo quer Nem todo mundo quer ser meu aliado também E O nosso aliado aí O VK, né Mano Ele tá tendo que provar o valor dele Ele já tá domesticando criaturas poderosas Então quem não viu o canal aí Segue lá no Instagram Arroba Elite Underline Alex Cracer E lá eu inclusive postei no story recentemente O grupo, tá Porque aí você entra no grupo E depois que você entrar no grupo É só você acessar o canal lá Porque tá lá no grupo, beleza O canal do nosso Amigo aliado aí Então vambora Bom Eu tenho que encontrar uma Rapper Queen É Porque aqui só tá tendo o Receifeiro E não é o Receifeiro que emprenha a gente, mano Quem emprenha a gente é Rapper Queen Vamos ver se a gente consegue achar uma Rapper Queen nesse deserto, né Porque Até onde eu me lembro A gente tem que enfraquecer ela Com bastante dano Pra aí sim Ela pegar a gente E nos emprenhar Vamos dizer assim Ela pega o nosso corpicho Faz um furo E deposita os ovos dela dentro de nós Isso basicamente nos dá Uma vida de parasitado, né Porque os As larvas da Rapper são parasita Certo? É basicamente isso aí Só que não é Receifeiro, mano Ó Nossa, eu dou Rapper Pensei que era um Receifeiro Ou uma Rapper Queen ali A maioria aqui são Rapper King, né A gente precisa da Rapper Queen Esse que é o melhor da parada Eu não quero ter que viajar lá pro Genesis, não Pro Genesis, não, mano Como é o nome do mapa É o Aberration, né Eu não quero viajar pro mapa Aberration Lá é tenso demais Com esses tipos de criaturas que estão aqui E aí não vai dar, mano Tem que achar uma Rapper Uma Rapper Queen aqui Não Rapper King Muito Rapper King, velho Eu não tô com brincadeira pra vocês Não, rapaz Aqui é só Rapper King, né Ali Rapper King Rapper King Eita Nossa Nossa O que é isso? Ó, aqui tem um monte de Rapper King Eita, eita Voa, voa, voa Nossa Tem Rapper King Demais aqui agora Ah, é porque elas ficam enterradas, velho Eu esqueci desse detalhe Beleza Deixa eu ver Esses daqui estão no level um tanto quanto baixo Vamos procurar pra ver se a gente acha alguma Que esteja num level maior Só que a gente tem que estar pelo chão, né O bicho tirou minha vida quase toda, mano Que que é isso? Ó, tá vindo umas ali Deixa eu ver Beleza Level 20 Ó, tem um aqui, ó Olha, essa aqui Essa aqui tem mais levels Só que tem quase a mesma força Ó, a dali tem Beleza Deixa eu ver uma coisa O problema aqui é o hit só pra matando, né Isso não é bom não, hein Então não vale a pena a gente bater nessa aqui Pra não acabar matando ela Deixa eu ver a coisa pra top action Ah, com a pump action Beleza Vai ser com a pump action Vamos lá Deixa eu dar a sorvir o passivo A nossa armadura é boa, né, mano Então a gente não tem por que temer E a nossa velocidade é boa também Vem, Grifão Bora, rapper Bora lá Ué Eita, cadê meu Cadê meu, meu, meu Meu cup, mano Cadê meu cup? Nossa, bora Bora, 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 bora Só não vou deixar ela vir pegar agora Calma aí Não tá na hora dela vir pegar ainda, não Nossa, bora Bora, rapper A gente vai ter um bebê rapper, mano Vê se ela me pega Não, ela não me pegou ainda E agora eu tô com medo de dar mais um pipoca e ela morrer Tomara que ela não morra, mano Vamos dar Beleza Tá com a vida baixa, bora Me emprenha, fia Não me emprenhou, mano E agora? Ih, rapaz Ela não me pegou pra me emprenhar, não Vamos testar com outra rapper Pra ver assim Ela deu um rugido estranho Quando eu deixei ela com a vida baixa, né Era pra ela ter me pego Mas ela não Não me pegou Essa aqui tira pouquíssimo dano Ah, mano Já era Não deu com essa, não Vamos lá Vamos em busca de outra rapper Vamos ver se a gente consegue emprenhar dela, mano Eu quero uma fluff, velho Quero fazer uma fluff Quero ter uma fluff parruda Bora ver se a gente consegue Um outro local Aqui, meu cup Nossa, onde caiu? Beleza Rapper Queen Bora lá Eita Muitos de rapper, mano Eita, nois Vai, 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 vai Ainda bem que nossa armadura tem mais que não sei quantos mil de defesa Papá Como são criaturas bivonilinhas Elas não fazem nada A gente já tá com as armaduras dos deuses aqui Pivete Vamos lá, Pivetinho Rapper Queen Bora 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 Eita, Rapper Eu tô tentando engravidar de um... Ah, eu tenho que estar com o... Eu tenho que estar com o Ferramundo no inventário, mano Eu tenho que abater um Rapper King primeiro Nossa Que vacilo, meu Eu vacilei Eu tenho que ingerir, na verdade Deixa eu ver exatamente Peraí Não vai dar certo agora Vou correr Tenho que abater um Rapper King primeiro Olha que mole, meu Vem, bora Aqui Deixa eu correr com as bichas Tá tudo na minha cola, velho Vai, Spino Bora, bora Não vamos bater as Rapper King, não Quero só Rapper King Ah Não, 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 não Eita Ó a vida do meu Spino, meu Deus Nossa, velho Vai dar não Vou ter que abater todo mundo Pronto Nossa, vocês viram a vida do meu Spino descer igual água Eu não sei nem que bicho foi que estava ali no meio Mas aqui, ó Aqui, ó Era isso que eu queria, ó Eu tenho que ingerir isso aqui, ó Porque ele fica aquele time ali, tá vendo? O da Rapper tiver com a vida baixa Se não me engano é isso que a gente vai ter que fazer Senão não adianta Ah, tá precisando o que? Que a gente não ganha a manha, não? Ganha a manha, rapaz Vou pegar mais Só pra garantir Aqui, ó Era porque era diferente Tá, vamos ver aqui agora Nossa, olha a vida do meu humano, meu irmão Quase que eu vou de F também Vamos deixar no ponto aqui Tá aqui em cima o item, velho Isso não vai desbatendo aí Tem nada não Tenho que achar ele aqui Pra eu jogar ali pra baixo Eu não tô achando ele aqui no meio desse bolo Só tô vendo esse, ó Cadê o outro? Eita, aqui achei Beleza Só que esse não tá dando pra gente ingerir Solta aqui, ó Beleza 510 segundos Toma, teu Insolente Vamos lá Finalmente vamos atrás das Rappers de novo Rapper King Eita, mano Atrás da Rapper Queen Rapper Queen, Rapper Queen, Rapper Queen Eu sei que vocês gostam dessas Beleza Vai sair da toca aqui, ó Toma 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 Cadê, cadê Cadê Vai, vai, vai Emprenha, emprenha, emprenha Ah, mano Não tá emprenhando, velho Por quê? Nossa, tem muita Rapper Que isso? Nossa Olha o tanto, mano Tem que abater metade aqui Eita, aranha Não vai me travar, hein Não dá, mano Não vai dar Desse jeito não vai dar Olha isso Não deu certo Não dá no pé Não vai dar, não Vou deixar pra fazer Com uma Rapper só Não tá dando certo, velho Tem muita Rapper Nossa Que embolação de Rapper é essa? Olha isso O meu King King já caiu de novo, mano Ah, qual é? Não, não ele aqui não Ai, corre Isso, só tem três Rapper's aqui agora Deixa eu abater logo aquela que tá fraca ali Vai Caiu Nossa Não para, mano Vai, recarrega Que demora Eita Esse deserto é tenso, mano Tô tentando engravidar da Rapper Mas não vai dar desse jeito, não Não vai dar de jeito, maneira Bora, Rapper Não faz o que eu quero Deixa eu ver o que tem aqui nesse inventário Eu já consumi o negócio E ela não me pega, velho Pronto Só vai ficar uma Rapper agora Não dá, ó Não vai Não dá certo Infelizmente essas Rapper's aqui do deserto Eu acho que não funcionam pra isso Acho que elas não fazem, né Infelizmente Pelo menos ela é mais rápida Vai, Rapper Bora Faz o que você tem que fazer Tirar o peitoral Vai, bora Não adianta Nada que eu faço Faz ela Não adianta Esquete-se Não, deu certo Eita, eu tentando voar Aí, pronto Aí, deu bom agora Agora o cara sabe onde é que foi parar Meu Dinger Ninja, mano Beleza Vocês estão perturbando demais, meu Dinger Vocês me atrapalharam muito Sabia? Demais Tá quanto aí Isso tudo pra morrer assim, ó Um hit Uma vergonhosa Tá vendo? Ó, tô aqui com uma Rapper Sozinho Vamos ver se dessa vez dá certo Ela tá bem fraca Tem que esperar ela se acalmar mais, né Ó Me pegou Me pegou, galera Vai, 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 Rapper Vai, 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 vai Pô, lopô Pai, poção de vida Cumprii Eu tô grávido Eu tô grávido, velho Eu tô grávido De uma Rapper Queen Eu consegui sozinho, mano Finalmente encostado aqui no canto A Rapper me engravidou, galera Ó, ó o tempo ali, ó Pra nascer, ó Daqui a pouco ele nasce Eita, mano Esse filhote tem que nascer num buraco Num negócio Num local Parado Porque o filhote de Rapper Ele é totalmente descontrolado E se a gente também tomar Algum tipo de ataque especial A gente pode acabar perdendo o filhote, tá Então eu vou pra um local Bem quieto Bem calmo Deixa eu ver Deixa eu ver Vou pegar o meu grifão, né Tem dois minutos ali pra chocar Grifinho Beleza Celestial grifo Peguei aqui Vambora Agora o problema O problema é só o meu Deixa eu ver Ninja Mano Meu, meu Meu ninja, velho Meu bichinho Ficou no deserto Que agora é perdido, mano E agora? Só que agora eu também não posso Tomar nenhum dano especial Olha o trabalho que deu Pra pegar essa Rapper Eu tenho que achar Meu ginger ninja, mano Um minuto 39 Quando chegar em um minuto A gente pula fora Eu passei por aqui, né Eu só faço pegar o ginger ninja Na pokebola Pra ele não morrer sozinho aqui no deserto Senão já era nosso ginger ninja, mano A gente não pode perder É uma criatura poderosa É uma extrema defesa, né O ginger ninja é uma defesa corporal Ele é muito pequeno Vocês que estão assistindo aí Se viram o momento que ele caiu Marca pra mim, mano Por favor Descreve assim, ó O local que ele caiu E marca Marca aí no vídeo Porque Mano, deu ruim, velho Ó, falta menos de um minuto Vamos dar no pé A gente vai ter que buscar o ginger ninja depois Porque o ginger ninja é importante É Mas a A criatura que a gente quer É importante também O pior é que agora Não tem Nenhum local assim Problem Meu Deus, mano 40 segundos, velho Vamos ter que procurar um local vazio aqui A gente pega Qualquer coisa quando ele nascer A gente pega na pokebola, né Vai, vai, vai Voa, voa, voa Deixa eu ver Vamos pegar o local mais parado possível Tomar cuidado pra ele não cair Na parte perigosa também Aqui Vamos acabar com esse bicho daqui tudo Vamos deixar esse local livre Beleza, 13 segundos, galera Oito segundos, ó Vamos ver o nascimento dessa criatura Vai, galera Olha a minha barriga, galera Olha a minha barriga Olha o tamanho que tá minha barriga, mano Ó Vai nascer Nossa, nasceu Nasceu Pega Pega Ali ele, ó Vai, vai Peguei Peguei Nasceu nosso filhote de rapper Peguei na grill pod Ó, minha vida, véi Que que é isso Vamos ver, vamos ver aqui Deixa eu apertar no 9 mesmo Que recupera todos os status De uma vez só A gente engravidou de uma rapper E pegou o filhote, véi Agora que tá mais de boa aqui A gente consegue tirar ele daqui o pod Vamos ver, né Se ele não sair voado Correndo da gente Tá de boa Tá mais paradão aqui agora Tem só uns bichos aqui, ó Vamos abater Beleza Abati, né Feito, galera Feito, feito, feito Vamos tirar nosso filhote daqui o pod Aqui Que doideira, véi Receifeiro aqui, ó Ó Ué, ele já mudou de forma Ele não era assim não, hein Ele já mudou de forma, ó Que doideira, mano Ele era aquela larvinha Só da gente colocar ele na grill pod Ele já mudou Tá, mas eu quero ver se vai dar Pra fazer uma fluff com esse bicho, né Deixa eu ver Deixa eu jogar ele de novo Vou dar, vou crescer ele Vamos crescer ele Vamos jogar ele aqui no canto de novo Pra ele ficar embargado na parede Ó Cresça e apareça Cresça e apareça Isso Olha isso, galera Que bicho parruda Agora ele não obedece De jeito nenhum, né Meu Deus Pera aí É... Comportamento Desativar Ó, e já dá pra gente montar nele, ó Só tá pesado Provavelmente ele não vai ter os melhores status do mundo ainda, tá Mas como eu disse A gente vai tentar transformar ele numa fluff, né Então não se preocupe com isso Beleza, ó Deu pra... Acho que agora ele já se movimenta É, já se movimenta Tá pesado ainda Agora sim A gente vai ver os recursos necessários Pra transformar ele numa fluff Vamos ver aqui Beleza, galera Aqui, ó É... Alpha Rapper DNA Aqui, ó Pra eu transformar ele num Alpha Rapper King Tá vendo? Eu vou precisar... Artefatos é tranquilo, né A gente já tem, na verdade A gente tem bastante gema também A gente só não tem essa 5.000 aí De cada, né De cada cor Que é azul, verde e vermelha Mas também não vai ser difícil Impossível, não, mano A gente vai ter uma fluff Eu vejo que no Nio dos Grifos Tem muita gema Agora, provavelmente As daqui do Nio Não vão dar pra... Não dá pra farmar, né Mas a gente pode ver Uma forma Aqui, ó No Nio dos Grifos Tem bastante dessas gemas Quer ver? Olha lá, ó Tá vendo? Aqui, ó Tem bastante, ó Só que quando a gente pousa aqui Infelizmente não dá pra pegar Oxe, pegou pedra Eu, hein Não Pega como pedra Aí é zoeira, mano Deixa eu bater com... Vou bater com uma machadinha aqui Pra ver Não pega, mano Ó, e essa aqui não farma, velho Que brisa Alguns farmam como pedra Será que vira gema depois? Não tem nenhuma, né Aqui no inventário não Mas eu lembro que a gente tem guardada É Aqui não deu Aqui não deu certo Deixa eu abater uns grifos desse É, não pega gema Abatendo esses grifos daqui Só que eu vi algumas gemas no chão Então, meu grifo pega no fogo Acabei grifando Ó, não pega Não faz nada, ó Eu, hein A gente tem que ser digno pra pegar essas gemas aqui Então tá bom, né Bom, a gente tá aqui agora na área escura Porque assim a gente facilita muito A transformação Da nossa criaturinha, né A gente vai pegar esses cristais raros daqui, ó Cadê aquela picareta rara? Cadê? 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 Aquela picareta dropa muita coisa É, eu sabia que tinha um bicho aqui já perturbando o juízo da gente Cadê? Quem foi? Eita, não era isso aqui não Pera aí Pronto, tô aqui, ó Vamos ver Beleza, só pegou o cristal Dá pra tá pegando gema também Bom, se não der certo A gente vai ter que pegar com alguma criatura Que dropa item, tá? Mas eu tô achando que esses cristais ainda são os fracos Tem um cristal que ele tá bem mais recurso Que é onde a gente vai conseguir pegar essas gemas aí Aqui também das pedras não vai rolar, né Só fez um bicho nojento aqui, ó Isso é fora Pera aí Ah, nem precisou da pump action, né? Vou testar logo com o grifão se esses daqui vão funcionar Aparentemente também não funcionou Então é mais essa picareta Que tá travando mesmo E não tá deixando a gente fazer a farm correta Aí, agora farmou, tá vendo? A picareta mesmo que tava travando a gente, ó Nossa, esses aqui dão até choque, meu irmão São esses menores aqui, ó Muita gema, tá vendo? Então tem aquele machadinho amarelo também especial Que pega Não... Isso não é exclusivo do... Aqui, ó Esse aqui, pronto Eu acho que com esse aqui vai dar certo Porque as gemas, pelo que eu tô vendo Elas só farmam de machado É isso aí Agora deu certo Muito bem Um pouquinho enferrujado aqui em algumas farms Mas deu certo Aí, ó Beleza Agora é aquilo, né, meu povo? É 5 mil de cada Então a farm vai ser longa Vambora, então Cada dia mais nos fortalecendo Galera, não esquece de seguir o Insta aí Arroba, elite, underline, Alex Tracer, tá? Veja os vídeos do meu aliado, meu povo Fortalece a gente aí, beleza? E um beijo, um abraço a todos E fui! Hei, hei!